Fala galera, hoje é dia de maraca. Dia de Fluminense Cruzeiro, Copa do Brasil, oitava de final. Finalmente estamos de volta. E já estou até atrasado um pouco. Estou com a garganta ainda um pouco abalada do último jogo. Hoje eu vou falar um pouco menos. Vou deixar mais para filmar a torcida, filmar o jogo. E é isso. Estou atrasado. Então, Breno, puxa a vinheta aí e bora para o Maraca. Ingrasso aí. Bom jogo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E A NOCHE